Uuuuh, seus cabeça de roubado! Olha, olha, eles são inscritos, eles votam, eles dão uma curtidinha, eles compartilham, eles são tudo inscritos, eles são! Ô, não esquece de se inscrever aqui no meu canal do YouTube! Aí tu me dá uma força, entendês? Vamos, querido! Ah, já acordamos passando raiva, né, cara? Meu Deus do céu, tanta coisa acontecendo nesse aninho triste! Não, tanta coisa pra se preocupar! Vamos achar a vacina pra se excomungar desse corona? Não, vamos prender essa cambada aí que rouba dinheiro até dos respiradores de hospital? Não, vamos criar uma nota de 200 pila, que é isso que o Brasil tá precisando! Vocês querem acabar comigo, né? Primeira coisa, pra que uma nota de 200 pila? Me diz, me diz! Já é difícil o cara conseguir ver uma de 100, agora vou inventar uma de 200, vai ser igual aqueles cometas, vai passar cada 300 anos na carteira do cara! Isso aí é coisa de se acham, ó! Isso aí é invenção de se acham que quer ficar se amostrando por aí com nota de 200 pila! Acho que eu não sei! É só pro se acham ficar se achando! E outra, né? Já viste o desespero que é perder 100 pila? Eu nunca perdi e só de pensar já fico arrepiado! Olha aqui, já tô todo arrepiado! Só de pensar! Agora tu imagina perder 200 pila, cara! A alegria da gente é ter um bolão de 2 pila e ficar se amostrando na fila do caixa! Vocês não entendem isso! Daí querem acabar com a nossa alegria, mas eu sei porquê! Eu sei! Isso aí é coisa de político! Isso aí é coisa pra facilitar na hora de guardar na maletinha, né? Vocês acham que eu sou tolo? Tamo de olho! Já bobeia pra ver! Cambada de ladrão! Só invento coisa pra incomodar! Só coisa pra incomodar! E pensa nos motoristas de Ons Brabo, tá? Tão tudo doido, porque da onde que vão arranjar troco pra 200 pila? Porque aquele aviso lá que só troca 20 pila, vocês sabem que ninguém respeita! O motorista de Ons já tem que ficar semana inteira de boteco em boteco atrás de troco! Ele passa mais tempo atrás de troco do que dirigindo, que eu sei! Agora vocês querem complicar mais ainda a vida deles! Bonito pra vocês! Daí fizeram uma votação não sei aonde, que não apareceu em nada essa votação pra eu votar! Escolheram o Lobo Guara! É! Ô querido, vota aqui! O que que tu dissesse? Cês tão doido da cabeça, é? Por que o Lobo Guara me diz, me diz... Bobiçada, bobiçada isso aí! Não, é, escuta essa, escuta a desculpa, escuta a desculpa deles! Falaram que vão fazer essa nota pra usar menos papel porque tá circulando mais dinheiro vivo na economia! Senta aqui, sai! Primeiro, queria saber aonde que tá circulando, porque aqui perto de casa faz tempo que não circula, tá? E outra, usar menos papel? Aham! Tu vai lá dar a notinha de 200 conto pra comprar o Frigels, olha quantas notas eles têm que se devolver de troco, não tá batendo essa conta aí, não tá batendo! Isso aí é só pra dividir o Brasil ainda mais! É um com raiva do outro quando aparece alguém com essa nota, tô dizendo pra ti, me escuta, me escuta! Né? E joguei lá no grupo da família essa notícia, meia, já começou, né? Ninguém quer esse Lobo Guara estampado na nota! Já começaram uma nova votação! Tio Carlinho quer o Junior, porque ele diz que é difícil de pegar! Tio Zeca quer o trinca-ferro boiadeiro, mas tem que ser o dele! Tia Sandra quer um tampoé na nota! Diz ela que o tampoé é caro, então vai ficar bem representada! A Tia Célia quer a Lilica, a pincha que ela tem! Já quer um e-mail do governo pra mandar foto da Lilica, Deus! A Tia Luzia quer um peri comigo e ninguém pode! Né? Eu já avisei, eu já avisei! Se tem um bicho que merece estar nessa nota, é o Quero Quero! Vai dizer que não! Já tentasse chegar perto de um ninho de Quero Quero, querido? Meu Deus do Céu! Não! Não dá, querido! Tu não consegue! Ah, quem nunca fez isso não sabe o que é adrenalina de verdade! Quero Quero é o bicho que mais dá corridão no cara! É cada arrasante em cima da tua cabeça que aqueles avião-caça ficam no chinelo perto do Quero Quero! Tô dizendo pra ti! Ê, te embora com o Lobo Guará, te embora! O Quero Quero vai proteger o Brasil, o Quero Quero é bem mais baita! Tchau! 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 Obrigado.